Música O ministro da educação anunciou mudanças na lei do fundo de financiamento estudantil, o FIES. Agora as despesas do FIES com os agentes financeiros vão ser custeadas pelas instituições de ensino e repassadas diretamente aos bancos. O fato mais importante é que a gente vai poupar o equivalente a cerca de 400 milhões de reais só no exercício financeiro de 2016. Esses recursos poupados serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, o FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos. Segundo o ministro, a decisão não afeta os alunos beneficiados pelo programa. Decidimos preservar de forma muito clara a manutenção do custo do financiamento existente hoje para os estudantes do Brasil. E nós não admitimos o repasse do ônus para os estudantes. E quem optou pelo FIES e foi selecionado, deve se inscrever no site cisfies.mec.gov.br até a quinta-feira, dia 21 de julho. E hoje tem mais notícias sobre a USP, a Universidade de São Paulo. Ela caiu da nona para a décima colocação no ranking QS dos BRICS, que é uma lista que avalia as instituições do grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas a USP continua como o melhor do Brasil na lista, seguida pela Unicamp, que permanece na 12ª colocação. E as Forças Armadas vão realizar o apoio à segurança do Enem. O objetivo é que as provas sejam armazenadas com segurança, principalmente por conta do grande número de participantes envolvidos. Música Música